E tudo que faço você acha errada O que você quer não é certo pra mim É melhor cada um seguir o caminho Não podemos mais continuar assim Até o gesto meu lhe provoca a vida Você se grita, diz que me odeia Me xinga e me olha só de cara feia Sinal que entre nós não chega o fim Você não é obrigada a viver comigo Se você não quer Vou dar agora seu parcelinho Você pode ir para onde quiser Vamos encarar a realidade E ver o problema como ele é Pra você não existe só eu que amo Pra mim não existe só você mulher Aô, Tiago Coutinho ao vivo Aô, trem bonito demais E tudo que faço você acha errada O que você quer não é certo pra mim É melhor cada um seguir o caminho Não podemos mais continuar assim Até o gesto meu lhe provoca a brinca Você se irrita, diz que me odeia Me xinga e me olha só de cara feia Sinal que entre nós Tudo chega o fim Você não é obrigada A viver comigo se você não quer Vou dar agora seu parcelinho Você pode ir para onde quiser Vamos encarar a realidade E ver o problema como ele é Pra você não existe só eu que amo Pra mim não existe só você mulher Você não é obrigada Pra viver comigo se você não quer Vou dar agora seu parcelinho Você pode ir para onde quiser Vamos encarar a realidade E ver o problema como ele é Pra você não existe só eu que amo Pra mim não existe só você mulher Pra mim não existe só eu queio Me parece só eu queima Você pode ir para onde quiser